Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Trazendo mais uma novidade pro nosso canal, dessa vez Terras do Brasil, mapinha top aí, convertido pelo nosso mano Thiago, beleza? Tá apresentando aqui pra vocês, o mapa ainda não está pronto, beleza? Mandou o APK pra mim estar apresentando, aqui é a casa, pode estar entrando aqui, quarto é aqui E dormindo ali, beleza? Mapinha bem topzera rapaziada, bora lá Aqui é a geladeira né, colocou ali um fogãozinho ali ó, tem umas paradinhas pra comer aqui, o bagulho tá diferente Santa, uma plantinha aqui ó, mapa linda hein? O galinheiro, aqui é os cuxi cuxi, os porcos Top, oxi Trator ali de ponta cabeça, meu Deus Chegou meio bêbado aí, capotou o trator, foi a dormir, falou que ia saber do que ó Barracãozinho pra tá guardando, ó, tijolinho aqui, isso ali Os filhinhos da fazenda, os filhinhos pequenos aí, bem top Tá azar, se você escutar algum barulho de cachorro aí, é... É os titio aqui, é uma coisa que não... Não tem jeito Esse net capota assim Esse tratorzinho aqui, bora lá Pra quem é novo aí, beleza? Já se inscreve Deixa o like Tem vários vídeos aí com meta Um corguinho aqui bem topz Vários vídeos aí com meta pra tá liberando gratuita aí pra vocês, beleza? Então Assiste todos os vídeos, beleza? Acompanhe os vídeos aí Ativa o sininho do canal, beleza? Bora pra cima Entradinho aqui, bem top, bem maneiro Tem um milho aqui, ó Tem umas culturas bem da hora aqui também Feijão preto, beleza? Não sei como que ele vai... Se ele vai montar o APK ou se ele vai mandar pra mim montar o APK Mas vou tá colocando umas grades grandes aqui, ó Pra tá abrindo umas áreas, beleza? O mapa aí, aparentemente Tá bem leve Tá dando liso, ó No médio Bem... Mapinha bem convertido, beleza? Esse mapa aqui, rapaziada Tem que ter fábrica de cachaça aqui Da Amberg lá O cara tomar uma, vai Vai tá indo ali nela ali agora Uma cidadezinha bem maneiro também Bem top Daqui a plantio do que será, ó Não dá pra enxergar direito Milheto Sobre Tá chegando mais aqui pra frente E pegando pro lado da cidade ali Que brinco aqui pelo meio títimo já Não economiza na viagem aqui, rapaziada Tem uma decaída legal aqui também, ó Bem bacana Dá pra trabalhar também com os implementos grandes aqui, ó Pra quem gosta mesmo de área comprida aí Dá pra emendar uma... Uma área na outra aqui, ó Vem Maria Tem pouca árvore, ó Acho que eu tenho alguém buzinando lá pro lado da cidade, ó Gostar a boca ali, ó Final de semana, né? Sabadão, povo Pra saber o que de rosa Quer tomar cachaça Vê se quero, quero Vim, ó O bicho chatapeia Tá deixando na descrição aí o... O arroba aí do... Do mano que converteu, beleza? Segue ele aí também Se inscreve no canal dele Tem uns parceiros nossos aí também na descrição Só moleque brabo, então... Então bora que bora, beleza? Beleza O mapinha tá lindo, hein? Tratorzinho também aqui Ave Maria Anda 30 por hora Machucar um pião lá na fazenda Até chegar na cidade Três dias Alguém não quero de novo Me encher o saco A base rodoviária ali, ó Tá passando por lá de cá, ó Tem um ponto de... De vendas ali Depois eu vou tá abrindo o pedaço do mapa Mostrando que tem de vendas Tem coisa... Olha o Poço Ipiranga aí Qual coisa vocês vêm aqui também, ó Pergunta aqui no Poço Ipiranga Aí, ó Tem aqui um negócio lá Pergunta lá no Poço Ipiranga Aí Outro ponto de vendas aqui também Acho que é da Cargill Bem top Tem um condomínio aqui, ó Você tá doido Olha que coisa linda Só os... Só os boys Escada veio abandonada Ponto de vendas ali também Que eu não sei o nome Do que trem A fábrica da Ambev Aqui, rapaziada Na frente aqui, ó Olha lá, olha lá Alô, Ambev Chama na cachaça Pode fartar tudo Menos o arco Olha os carros dos funcionários aí, ó Vai O leão bebe, ó Vai, chama A pontilhãozinha ali Ó, bem top Tem um patrocínio lá também, ó Meu Deus do céu Tá com um bugzinho aqui, ó Já tá de noite aqui também, ó Deixa eu arrumar aqui Pra não escurecer muito Não vai ficar chato Aqui é o ponto de... Calcário Vocês podem estar vindo Buscar aqui, ó Gostei muito desse lugar aqui Que ele tem duas saídas, ó Cara Porque esse lugar aqui é um buraco O cara tem que ficar rodando Numa serra da Pico Serra Capota Desce de Pirambeira Não, ó Tranquilo Tranquilo Vamos ali pro outro lado da cidade, né Por aqui Vê a estradinha de terra Apresentando pra vocês a loja ali da cidade Esse trator Eu tô andando Não anda não É uma tartaruga Aqui de esquina que é a loja Ó, tá tendo a bola Atilizando aquele trator Pisca-pisca Ela pega Tipi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi A classe Iovali Jandir Porrada toda E é só uma maquinária Aqui é a loja, rapaziada Beleza Tá dando a voltinha Na cidade aqui Vai ver um pouco Da bagaceira Quest casinha ali A dona Maria Já lavar roupa Foi quando vai Todo mundo trabalhar Hoje é um dia De lavar roupa Ponto de ônibus Supermercado ali Carrefour, velho Casinha da Coab Do governo Cê tá doido O mapinha tá lindo, velho Cê tá maluco Molecado aí, cada dia impressionando mais Só trazendo novidade braba O condomínio ali também fechado O que tá escrito ali? Ovos Chama na gaiteira A torre aqui também Vou ter aqui outro ponto de vendas Aqui também Que trinco é esse aqui? Não entrar ali dentro não Só um zinho aqui pelo jeito O que deu certo aí pra fazenda? Então rapaziada O mapinha é esse aqui Tem muito mais coisa, né? Pra... Pra gente conhecer aqui Novidade Não sei se depois que ele liberar Não sei se vai ser gratuito Se vai ser vendido Então que vai ser Mesmo que fosse pago, velho Compensa porque Tá muito lindo Muito bem feito Beleza? Desse quero, quero que tem que tirar Porque esse bicho é chato Olha o grilo também Outro bicho Chato Ali ó, passada encantando Você vai ser tranquilo A casinha bicho Que chique Olha o batendo A nota 3D Olha o sobradinho aí Ó, 4 andares Chama No 12 Aí ó Máquinas Toma Foi Fibra ali É Ô meu Deus Só esse piloto Pra mim tá difícil Então rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Beleza? É Fiquem todos com Deus Tudo de bom Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto É nóis